Música Fazer um trabalho na pré-escolar, no colégio aqui E o pessoal gostou do serviço, por isso me chamaram de novo E hoje eu tô aqui pra fazer um pátio do colégio Um pátio desse colégio E vocês vão estar acompanhando o pátio de agora Na Yogi Land, é claro Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL